Não sei se você se lembra, mas um tempo atrás, eu acho que uns 4, 5 meses atrás, eu estava com uma lesão aqui, nessa parte aqui posterior do meu joelho direito, nessa bolsa aqui. Fiz a fisioterapia, se você acompanha aí, você viu até alguns conteúdos que eu fiz na Físio, e na época eu já havia feito por umas 2, 3 semanas, não bem até mais, acho que deu quase um mês. E os meus especialistas falaram, o Dr. Gustavo, por fim, falou, Everson, quando você não sente mais nada, quando eu recebo esse feedback do paciente, não necessariamente você precisa continuar fazendo exame, tomando medicamento. Chega uma hora que a ciência, que esse tipo de trabalho preventivo ou reversivo, não faz mais sentido. Se o atleta, se a pessoa não está sentindo mais nada, continue. A ciência, a medicina não é perfeita nessa questão. A gente se vale muito também do feedback da pessoa. E ele falou, cara, continue, vai para os seus treinos. E depois que ele falou isso, eu continuei os meus treinos e realmente não senti mais nada, só que eu ainda estava percebendo que essa região ainda estava um pouquinho inchada. Só que aí, tipo, cara, se ele falou que não tem mais nada, se eu não estou sentindo mais nada, vou continuar. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes você está saindo de uma infelicidade, de algo do tipo, e ainda você está percebendo uma certa anormalidade. Só física, digamos assim. Você não está sentindo mais nada. Só que você ainda fica com receio. Às vezes você gera mais tensão no outro lado do corpo, na outra perna, podendo ocasionar uma lesão na outra perna, porque você está com receio de correr com naturalidade em detrimento daquilo, que na realidade não tem mais nada, mas que visualmente está te desagradando. Entende? Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar com a gente. Cara, você não está sentindo mais nada? Para de pensar no raio do problema. Para de pensar nisso, cara. Se for para alguma coisa acontecer, vai acontecer, independentemente de você querer ou não. Mas eu até falei isso, né? Eu acho que foi até tema de uma das últimas lives. Não pensa na porcaria do problema. Sabe? Porque senão vai dar ruim. Se você pensar, o seu cérebro vai fazer acontecer algum problema ali de verdade. O nosso cérebro tem essa capacidade, cara. É impressionante. Sabe? Então, uma vez recebido o aval médico, uma vez que você não está sentindo mais nada, vá para cima. Faz estouro. Daqui a pouco tem o meu trabalho brutal de tiro para fazer. Hoje, às sete e meia da noite. Live top de Ervison HMS. De novo momento. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.